You would see that I, I don't know what ever did to you, I don't know what ever did to you, to make you feel this way. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil, é o pessoal da TBT Race, confira essas imagens que vocês vão ficar irados. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. O Super Clip dos melhores pilotos de motocross do Brasil. Então, passar isso para vocês, está acontecendo agora, nesse momento, o tiro de laço na modalidade de equipe, são várias modalidades, desde o laço do patrão, laço pai e filho, tem laço avô neto, laço vaquiano, que é senhores acima de 60, 70 anos, o veterano, tem laço piá, prenda, guri, modalidade bonequinha, que é realmente as pequenas meninas que estão começando. Então, a gente tem as portas abertas para toda a família realmente, não para só vir de repente o pai, só o pai laçar, se quiser, pode a mãe acompanhar, pode a filha laçar, pode o filho laçar, é isso que a gente traz, essa é a nossa vida no final de semana, todo final de semana a gente está por aí, a gente sempre fala, nosso rodeio está acontecendo agora, mas a partir de segunda-feira, próxima semana, já começa a preparação para o próximo. Inclusive, esses animais que nós vimos de fundo aqui, são animais que já correram no tiro de laço, eles agora estão descansando, recebem um pouco do tratamento, que é a água, que é um pouco de comida, e daqui a pouco eles voltam de novo para mais algumas corridas, assim sucessivamente, durante os três dias de evento. Tudo isso para a gente também, o animal, ele não é acostumado a correr, então ele pode dar alguma câimbra, alguma dor, e a gente faz todo esse tratamento para evitar isso, porque a gente não pode machucar o animal, e a gente também não quer perder nenhum animal na semana que vem por algum motivo de doença. Então ele fica tranquilo ali, como nós podemos observar, ele está totalmente tranquilo ali, daqui a meia hora, daqui a uma hora, ele volta de novo para mais duas, três corridas, assim ele descansa depois de novo, entra outro boi, e justamente para não judiar também do animal. Temos também a modalidade de gineteadas, gineteadas em cavalos, que a gente chama de cavalo chucro, mas na verdade os cavalos, eles são bem tratados, eles só fazem isso, recebem atenção durante a semana toda para vir, no final de semana dar uns pulos, derrubar uns peões, como a gente fala. Rodeio também temos muita coisa de culinária, um exemplo desse é a costela fogo de chão, de muitos anos já se faz, tem várias formas de se fazer, realmente quem nunca apreciou, eu digo assim, está perdendo a grande oportunidade de comer alguma coisa diferente, não é uma costela tradicional, ela dá um outro gosto, é assada com lenha, e é um espetáculo realmente, ela fica macia, fica suculenta, a porteira aqui está aberta o ano todo, hoje é um ponto alto, hoje é um rodeio crioulo que a gente está presenciando aqui, nossa nona edição. Vocês amigos que não conhecem, não conhecem, talvez nenhum CTG, ou conhecem outros CTGs, venham conhecer o CTG Velha Querência de Jaraguá do Sul, com certeza vocês vão se agradar muito, no ambiente que circula aqui, nas pessoas que estão aqui, nos amigos que podemos fazer e encontrar aqui, realmente é um ambiente fantástico, em estrutura muito boa, de total segurança, de total conforto, e assim, posso dizer para vocês, é um ambiente fora de centros urbanos, um ambiente que tem bastante verde, tem bastante mata em volta, um ambiente que ainda, que a gente fala, o ar puro, então, sinto-se convidados, para uma oportunidade que ouvirem falar do Velha Querência, se façam presente. E agora, agora, eu vou, para uma oportunidade. Muito sobre o Velha Querência, para uma oportunidade. O que você vai dar, o que você vai dar, o que você vai dar